Olá galera, muito boa noite, estamos aí com mais uma aula, tá certo? Muita positividade, hoje a aula é camaleão na rasteira, certo? É muito legal, mas para isso vamos aquecer a musculatura, vamos embora, vamos? Então vamos, vamos, ajuda lá, 10 aqui, vamos, espira, 1, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, agora sabe o que? Agora é só bater, correr, correr, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 15, 15. Vem e corre! Viu? Vem! Vem! Sabinho! Fica aqui do lado! Vamo lá! Vem! 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 Vamo lá! O que nós vamos fazer? Vamo fazer um um só! Vem! Tudo bem? Vem! 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 Agora um alongamento! Vem! Abri! Vem! 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 Vem aqui, vamos puxar aqui para o outro lado, mais de pé, leva as mãos e o queixo, vai no peito, fica bem as pernas. Muito bem, levei, troquei, muito bem, fica bem fio, gira o braço para frente quando eu troco a música, vamos lá, força, vamos lá pessoal, respiração, baixo para trás, vamos embora Dom. Isso, agora vem e fechou, vou rodar para um lado, para o outro, muito bem pessoal, vou mostrar a movimentação. Camaleão na rasteira, cuidado com o passeio, já se faz, olha. Aí, eu vou pegar a perna da frente e vou voltar na rasteira. Tá certo? Tudo é treino, né? Eu já passei o camaleão em aulas passadas, vou pegar o devagarzinho, vou incorporar meu corpo aqui no cotovelo, vou erguer uma perna, nessa que eu dou um impulso, eu estico a outra, certo? E aqui ficou, eu volto na rasteira, cai na guarda alta, levanta, balançando, tá certo? Parabéns Dom. Ó, tudo é o treino, tá certo pessoal? Quanto mais treinarmos, mais aperfeiçoaremos. Muito obrigado, uma boa noite, dá um recadinho novo.